A Literatura Infantil como Ferramenta de Formação do Indivíduo e Construção de Leitores Episódio 2 – A Literatura Infantil como Gênero Literário Olá, o meu nome é Fábio Martins e neste segundo episódio eu converso com Alex Giostre, editor responsável pela Giostre Editora, e Elisabeth Fontes, autora do livro Um Abraço é um Laço. Alex, o concurso literário Vai Passar, por um mundo repleto de esperanças e boas atitudes, reuniu 354 participantes, que enviaram narrativas infantis para serem publicadas pela Giostre, sendo infantil da Giostre Editora. Por que fazer um concurso literário voltado para a escrita da literatura infantil? Bom, obrigado pelo convite, Fábio. 2021, segundo o concurso literário da Giostre, foram, se eu não me engano, 352 inscritos entre autores e autoras. Então eu acho que é um número expressivo e é muito importante que a gente, enquanto empresa Giostre, entenda que há esse celeiro de autores e autoras no Brasil e que se dediquem ou queiram se dedicar à escrita infantil. A meu ver, a literatura infantil, se não a mais importante, é uma das mais importantes para a formação do indivíduo. O pequeno leitor e a pequena leitora, talvez, num olhar macro, seja a esperança desse país no que diz respeito à possibilidade de visão de vida e visão de mundo, porque a literatura amplia. A literatura, na primeira infância e na segunda infância, trata da cognição, trata das percepções, trata do entendimento e da possibilidade de entendimento. Então a ideia de um concurso literário infantil, primeiro, é para fomentar autores e autoras nacionais no que diz respeito à criação de textos infantis, segundo, é para conhecer autores e autoras nacionais que precisem e queiram se dedicar à literatura infantil, e terceiro, é conseguir encontrar textos, e aí sim, muito mais no campo do subjetivo, porque daí a percepção do jurado e da jurada, mas é conseguir encontrar textos que possam ser essa ferramenta possibilitadora de uma visão de vida e visão de mundo melhor para esse pequeno e pequena leitor e leitora. Além de editor, você também é autor de livros infantis, como Minha Amiga Lagartixa e O Menino Que Tinha um Coração de Pedra. Você acredita que a literatura infantil pode ser aproveitada também pelos adultos? Não sei se eu consegui compreender a questão, e eu nem sei se sim, eu sou um autor, sim, sou um editor, e sim, tenho quatro livros infantis. Minha Amiga Lagartixa, O Menino do Coração de Pedra, O Papagaio de Peito Roxo e Pica-Pau Amarelo em Monteiro Lobato, e tenho o Malarzé, o Cachorro Poeta. Mas me dizer, eu me dizer, autor infantil seria uma pretensão, uma presunção e talvez um disparate, porque não sou um autor infantil. Eu sou um autor que escreve livros que dialogam com o universo da criação para o autor, para a autora. Tenho livros sobre dramaturgia, tenho peças de teatro escritas como exercício. E da linha infantil eu escrevi os quatro livros. Um eu escrevi para o meu filho, já com 19 anos. O outro eu escrevi para o meu cachorrinho, que já está com 7 anos. O outro eu escrevi porque eu acreditava na sensibilidade e queria trabalhar a questão da sensibilidade a partir e através de uma flor. E o outro foi uma encomenda da prefeita Daniela, na época em Monteiro Lobato, a cidade, que queria que eu apresentasse a cidade através de um animalzinho, de um passarinho. Enfim, eu acabei trabalhando em cima do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, e do Papagaio de Peito Roxo, que está na região. Então, o livro O Menino que Tinha um Coração de Pedra funcionou muito. 28 escolas adotaram. Passei dois anos fazendo palestras, indo em escolas. Eu acho que tivemos uma edição muito bem sucedida no que diz respeito à comercialização. A minha amiga Lagartixa também, acho que foram três edições. Mas eu não posso me colocar no rol dos autores, por exemplo, que procuraram a gente, porque eu não tenho essa dinâmica pedagógica, não tenho talvez esse olhar mais aprofundado. E eu acho que a escrita para a criança seja muito mais peculiar, talvez muito mais dificultosa, acho que essa é a palavra que eu quero falar, do que a literatura adulta. Porque escrever para a criança requer do adulto, é um desdobramento. Quer dizer, eu saio desse olhar adulto, eu me transformo nesse olhar infantil e escrevo a partir do olhar infantil. Como fazer isso? Porque o que eu mais encontro enquanto editor são autores e autoras que pensam e tentam escrever para a criança, só que é uma visão adulta de um universo infantil e a grande maioria não é adequada. Então eu penso que a escrita infantil seja algo muito sério, eu tenho realmente livros escritos, acabei publicando, mas eu não posso me colocar como autor infantil, que seria injusto da minha parte, comigo mesmo e com os autores. Isso não significa que eu não tenha crença nem gosto dos livros, gosto de todos os meus livros. Funcionaram, não são ruins, mas foram sorte, sorte de principiante. Alex e Elizabeth, como foi o processo de análise dos textos para o concurso? No que diz respeito à qualidade literária, o que não pode faltar em uma obra infantil? Bom, os critérios estabelecidos pelo edital do concurso Vai Passar, eles estão no site, inclusive no geostricultural.com.br, são cinco pontos ou seis pontos que foram estabelecidos pela nossa equipe e que as juradas, nesse caso do concurso, que foram três juradas, elas trabalharam com a pontuação que somadas deram 15 pontos. Olhar narrativo, olhar pedagógico, a verossimilhança, a questão das personagens, enfim, isso estava bem claro no edital, que eu não tenho em mãos agora nessa entrevista. Agora, o que não pode faltar em uma obra infantil são duas coisas, basicamente. Um olhar lúdico e um olhar pedagógico, porque a obra tem que ter um potencial lúdico para que possa, a partir e através do material escrito, ser apresentado ludicamente para a criança, que é o pequeno leitor e a pequena leitora, se não no momento posteriormente, porque no primeiro momento a história é contada para a criança, e no segundo momento ela já começa a ler, já na alfabetização. E não pode faltar os elementos pedagógicos, que são os que vão trabalhar em linha reta aquilo que a gente vai determinar ou denominar como a cognição, quer dizer, de que maneira que eu consigo, em linhas retas, em narrativas retas, sendo a narrativa reta, aquela narrativa com começo, meio, fim, sem bifurcações, sem frases complexas, palavras que não são tão adequadas para essa ou aquela idade, como é que eu vou trabalhar esse olhar pedagógico através dessa narrativa escrita? Ou então, o que eu tenho de pedagogia nessa obra para que eu possa estabelecer essa relação muito próxima e que também tem que ser distinta do que é pedagógico e do que é lúdico. Então, o que não pode faltar é um olhar lúdico e um olhar pedagógico, uma mão lúdica e uma mão pedagógica. Sem esses dois elementos, um autor ou uma autora não conseguem realmente trazer para esse universo infantil uma narrativa que seja efetivamente útil, porque a literatura infantil, ela se quer útil, ela não pode ser bonitinha, ela tem que ser útil, caso contrário, ela é apenas um souvenir literário. Enquanto ferramenta literária, ela precisa desses ingredientes iniciais. Fora isso, é o que se quer falar, como quer ser falado aquilo que se pretendeu e para quem, para as crianças, neste caso? Bom, esse processo de leitura é um processo longo, porque a gente quer ser bastante criteriosa em valorizar as principais características de um texto infantil. E o que não pode faltar nesse texto seria a ligação da criança com o próprio texto, como que a criança se enxerga nesse texto, como que esse texto conversa com ela, como ele dialoga com ela. O texto também precisa ter a sua narrativa com linearidade, ou seja, tem que ter um começo, meio e fim. Tem que estar de acordo com a proposta que a editora tem sobre o tema. E foi uma experiência muito, muito legal, porque são muitas pessoas, cada uma de nós avaliou mais de 100 textos, então são universos diferentes, são contextos diferentes, são temas diferentes, e foi realmente um grande desafio para nós selecionar o texto vencedor. Elizabeth, o seu livro Um Abraço a um Laço foi o texto contemplado no concurso literário Um Mundo, Um Abraço, realizado no ano passado. Em 2021, você se tornou jurada do concurso Vai Passar, por um mundo repleto de esperanças e boas atitudes. Depois de toda essa sua trajetória no gênero, como você acredita que a literatura infantil pode auxiliar na educação e na construção do pequeno leitor? Bom, a literatura infantil é essa maravilhosa ponte que leva o leitor à descoberta dos seus próprios mundos interiores, à descoberta do mundo exterior, e também prepara a criança para o seu letramento. Ou seja, o letramento é a capacidade que a criança tem de poder compreender os símbolos, de se apropriar dos símbolos e signos de leitura e escrita. Mas esse letramento acontece já bem antes, desde que a criança é pequenininha. O letramento vem acontecendo desde pequena, não só com o livro em si. Então, o ouvir histórias, participar de contação de histórias, e aí está um trabalho muito importante do mediador de histórias, é fazer a criança já emergir nesse mundo de simbologias por meio da contação e ir trazendo significados. Ler o mundo através também das imagens. Então, há todo um caminho preparatório antes da leitura e da escrita de símbolos. Há um caminho preparatório que passa pela leitura de imagens, pela imaginação, por ouvir, por ter sensações de surpresa durante uma contação de histórias, o vínculo que a criança faz com o mediador de histórias. Tudo isso são processos que vão trazendo a criança para esse amadurecimento, para a escrita e a leitura. Então, a contação de histórias, a leitura de livros infantis, ela traz esse universo mais perto da criança e a prepara para atravessar essa ponte, então, do letramento. Elisabeth, na sua opinião, a literatura infantil é uma literatura de formação de valores éticos, morais e sociais? Quais lições você buscou passar aos pequenos no livro Um Abraço é um Laço? Bom, Fábio, a literatura infantil, ela caminha hoje de uma forma diferenciada de anos atrás. Até mais ou menos os anos 70, a literatura infantil, ela era baseada nas temáticas de ensino, ensinos de valores morais, valores sociais, como, por exemplo, as fábulas, que tinha sempre no final, moral da história. Então, havia uma preocupação de ensinar valores morais, religiosos, sociais. Mas, com o passar do tempo, a literatura infantil, ela foi entrando por outros caminhos. Não necessariamente hoje, se é obrigatório que escrever para a criança tenha que ter um fundo de moral ou que tenha que ter um ensinamento em si. A literatura infantil hoje, ela trabalha mais com as humanidades, mais com o sentido do seu ser diante do mundo, do seu sentir. Costuma-se que os livros sejam abertos, a literatura aberta, ou seja, ela tem várias interpretações. Porque a questão da moral, por exemplo, é uma questão que, para alguns lugares, aquela moral funciona. Para outros lugares, aquela noção de moral é diferente. Para alguns países, tem uma referência social e para outros países, tem outra referência social. Então, a questão de moral, ela muda de acordo com o contexto. Então, já os valores, não. Os valores são coisas que ficam. Em qualquer lugar do mundo, a verdade é um valor precioso. A humanidade, a bondade, a generosidade, são valores preciosos, por exemplo. Então, hoje em dia, a literatura caminha bastante para esse caminho das humanidades. E não tanto, mas com a formação de valores morais e de valores sociais. Acontece também, mas a gente já vê hoje novas tendências na escrita de literatura infantil. contar o meu livro, Um Abraço no Laço. Eu acho que a grande colaboração que ele pode trazer é exatamente na função do personagem, onde a criança é o protagonista principal. Então, é a própria criança que conta o texto. É a própria criança que conta a história. E ela se apropria desse é o sentimento, sobre o sentido dela. Então, não é um adulto contando uma história de criança. É uma criança contando a sua própria história com a sua própria ótica e o seu próprio olhar. Então, ela mesma descobre soluções para trabalhar com a sua saudade, que é o tema principal, o distanciamento na pandemia. Então, ela mesma descobre. Não existe um super herói que vai dar a ela essa resposta. Não existe uma fada encantada que vai transformar a vida dela, mas ela, sim, é autora. E ela tem na mão dela a condução do seu sentir. E eu acho que, nos dias de hoje, é muito importante que a criança tenha esse lugar de fala. Que ela fale por si, não que um adulto fale por ela. Então, eu acho que a grande contribuição desse livro está nisso. Ela mesma relata sobre os seus sentimentos e ela mesma consegue construir uma resposta ou uma alternativa de resiliência para o que ela está vivendo. Eu acho que é nesse sentido que a nossa história contribui para essa formação de leitores com essa abertura de consciência e de chamada a falar e a se expressar. Eu acho que isso é bem importante nos dias de hoje. criança muito silenciosa não significa que a criança está bem. Ela pode estar cheia de vontade de falar e não tem oportunidade para isso. Muito obrigado, Elizabeth. Muito obrigado, Alex. Eu que agradeço. Eu queria aproveitar e agradecer a Geostra Editora por essa participação nesse podcast. Agradecer também toda a caminhada que fizemos juntos no ano passado durante todo o processo de divulgação e edição do livro Um Abraço e Um Laço. Também fiquei muito honrada com a participação no grupo de juradas do concurso desse ano, Vai Passar. E foi uma experiência realmente que será inesquecível. Uma experiência maravilhosa e onde conhecemos tantas pessoas queridas. A gente foi privilegiado de ter essa oportunidade de ter a questão de fim. Muito obrigada, Geostra Editora e a todos vocês. Com essa resposta, chegamos ao final do segundo episódio de A Literatura Infantil como Ferramenta de Formação do Indivíduo e Construção de Leitores. Nele, você ouviu Alex Geostri e Elizabeth Fontes falarem sobre a literatura infantil como gênero literário. Se quiser saber mais, as obras citadas nos dois episódios deste programa estão disponíveis no site da Geostri, geostrieditora.com.br. Siga a Geostri nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Arroba Geostri Editora e arroba Geostri Cultural. A Geostri Podcast encontra-se disponível nas principais plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Ensure, também em nosso canal do YouTube Geostri Cultural e em nosso site geostricultural.com.br. Até mais! Apresentação Fábio Martins Entrevistados Alex Geostri, Elizabeth Fontes, Verônica Vincenza e Katia Hirata. Roteiro Lucas Giannini Edição Fábio Martins Realização Geostri Produções Artísticas Limitada Podcast gravado nos estúdios Geostri em São Paulo na Bela Vista